Câncer, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para uma leitura rápida, um direcionamento para esta semana. Lembrando a você que se trata de uma leitura geral, atemporal, intuitiva, portanto, só pega o que fizer sentido para você, não tenta força a nada, o que não fizer sentido, solta para o universo, tá bom? Então, procura seu ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, o signo mais forte do seu mapa. Um direcionamento para Câncer, saiu aqui a carta 19, o Sol. Uma semana de vitória, de sucesso, de conquistas, de modo geral, ok? O Sol é uma carta muito positiva, ela também indica uma mudança, uma finalização de ciclo e um começo de outro, tá bom? Por quê? Porque ela 19, ela vai somar 10 e o 10 vai somar 1, tá? Ela é signo de leão, pode ser que você esteja lidando com alguém de leão, ou tenha esse signo forte no seu mapa, tá bom? Vamos ver agora, vamos clarificar com o tarô egípcio de Kier. Vamos ver o que ele nos traz. Câncer, a cooperação, a comunhão. Nossa, essas duas cartas saíram para algum outro signo, que eu não me lembro qual também. A fragilidade, que é a carta da torre. Mais uma. Mais uma. O prodígio. Bom, a cooperação, a comunhão, a fragilidade, o prodígio. A cooperação e a comunhão, elas me falam de uma troca, de um apoio, de um consenso, você com alguém, pode ser com a sua parceira, com o seu parceiro, tá? Me fala aqui, signo de câncer e virgem. Perceba, você trabalhando com alguém em pró de construir algo, um projeto, uma família, o que seja. A comunhão, a própria palavra já diz, né? Duas pessoas que comungam do mesmo objetivo. Porém, a torre e o prodígio vem me falar que algo cai por terra. Talvez alguém ou você, essa leitura pode estar espelhada também. Que se acha muito prodigioso, muito inteligente, muito eu sou o dono da cocada toda, né? Algo vai acontecer aqui. A torre vai se fazer pra alguém, pode ser pra você ou pode ser para seu companheiro, sua companheira. O prodígio é signo de leão, a comunhão é signo de virgem. Então, eu vejo aqui, câncer com virgem. Lógico que não vai servir pra todo mundo, tá? Cooperando, comungando, buscando nos próximos dias, nos próximos ciclos, buscando o sol. A mudança, o recomeço, tá? Porém, a torre vem. A torre, a fragilidade, é por conta de ordem divina, tá bom? Então, algo aí se rompe, se quebra pra vocês, onde, por mais que vocês tentem usar a inteligência, né? O prodígio é inteligência, é... O próprio nome já diz, né? Por mais que você tente, você não vai conseguir fazer com que algo aí se quebre, algo seja descoberto, tá bom? Então, tome cuidado aí com esse momento de vitória e fique preparado, porque algo aqui vai se quebrar, algo irá se romper. Vamos clarificar aqui com o Lenormand. A carta da chave, a carta da criança, a carta da cruz e a carta da lua. Fundo do deck, o anel. O anel me fala realmente de alianças, de comunhão, de contratos, de cooperação. Então, aqui, as de paus me indica que, talvez, até depois dessa torre acontecer pra você, dessa fragilidade, né? Desse momento aí de tensão, vamos dizer assim, você reinicia aí um novo relacionamento ou o mesmo relacionamento, tá? A mesma cooperação, a mesma comunhão. Então, não, vamos sentar, vamos conversar, nós merecemos, somos merecedores um do outro, então, vamos usar a inteligência aí a nosso favor. A cooperação me veio clarificada com a carta da chave. Então, a partir do momento que você coopera e que você recebe em troca, isso daí é uma semeadura, é uma escolha, tá? A chave está nas suas mãos em ajudar ou não, cooperar ou não com o seu parceiro, sua parceira, tá? Para construir ou não, ela é oito de ouros, oito de ouros é uma carta de esforço, de dedicação, de aperfeiçoamento, de aprimoramento, aprimoração, aprimoramento, né? É quando a pessoa, 33, 33 é um número mestre, soma 6, que é os enamorados, que é uma carta de escolha, então, aqui você tem o poder de escolher, de fechar uma porta, um ciclo, uma situação, sentar, conversar e reiniciar, ok? A comunhão veio a carta da criança. Pode ser, sim, que nessa comunhão, nessa relação aí, possa vir um bebê, possa vir uma criança, né? É alegria, é jovialidade, é inocência, simplicidade, é valete de espadas. O valete de espadas, ele é totalmente imaturo, mas ele age rapidamente. Ele traz o número 13, que é a carta da morte, então, perceba, vem a torre, a morte vem indicar, sim, a finalização de um ciclo, de um período, de um emprego, de um projeto, de um relacionamento, algo do tipo, tá? Porém, ela traz, depois da criança, ela traz a cruz e a lua. A cruz, ela veio embaixo da fragilidade, significa o quê? Vitória depois de um grande sofrimento, de um grande infortúnio, de um momento muito triste. Ela é 6 de paus, 6 de paus é sucesso, é êxito. Então, vocês aí, eu tô vendo esse casal, tá? Buscando aí a resolução, fechar um ciclo, abrir outro e sai vitorioso. A cruz traz essa vitória, traz o 8 de copas. O 8 de copas me fala que é necessário deixar ir. O que passou, passou, o que você fez, você fez. O que você podia fazer pelo relacionamento, você fez. Agora, é hora de seguir em frente. E a lua é a carta da intuição, dos mistérios ocultos. Então, eu vejo aqui, câncer, nessa semana, vai sair vitorioso, tá? Porque algo será descoberto, máscaras vão cair. Vejo uma vitória depois de um sofrimento muito grande, um segredo sendo descoberto, né? Alguém que te conta algo. Tente encaixar no seu momento. Se não encaixar, joga pro universo, tá? Mas, você aqui, como o jogo finalizou com a carta da cruz, você vai seguir a sua intuição. É a sua intuição, a escolha que você fizer, dominar a sua sombra, né? Usar aí a espiritualidade, você consegue a vitória. Tá bom, câncer? É o recado que eu tenho pra vocês essa semana. Então, não fique forçando a situação e não fique pensando que algo vai acontecer, alguém vai descobrir um segredo seu ou você vai descobrir um segredo de alguém. Não é nada disso. A leitura é geral. Eu fiz, li e intuí o que as cartas me mostram, tá? Se não fizer sentido pra você, deixa o like e segue em frente, tá bom? Graças e paz, gratidão, muito amor no coração. A gente se vê a semana que vem.